Quando for entrar, talvez, para fazer um pitch, eu sempre boto que o tripé de qualquer apresentação vai estar no roteiro, que é a parte que você gostou, que é de estrutural racional, o design que, em tese, pode ser a sua apresentação e o fundamental, que é o apresentador. Eu acho que se você tem isso bem estruturadinho, o roteiro... Todo mundo acha que pitch é freestyle, não, né? Roteirinho bem estruturado, você tem que estar bem estruturado para conseguir fazer a improvisação. Então, se você tem um roteiro legal, se você tem um pitch não feio, razoavelmente... Eu sempre digo, menos é mais. Se você fizer um clean, você não erra. Agora, se você fizer o pesadão, você vai errar. E aí, o apresentador, que, para mim, é o mais importante dos três, porque se não tiver os outros dois e o apresentador tiver um jogo de cintura para segurar, eu acho que funciona. Ana, e para você, como é que é essa lógica dos pitches? O que vocês sabem ou o que você mais olha na parte do roteiro? O que mais chama a atenção num pitch, por exemplo? O que mais me chama a atenção é se a pessoa estudou com quem ela vai falar. Eu acho que isso, na verdade, é a lição de casa número um de tudo isso que você falou. Então, assim, se eu sei com quem eu vou falar, eu sei qual lógica eu preciso seguir, eu sei qual tipo de comunicação eu preciso desenvolver para aquela pessoa. E, lógico, a postura da pessoa em si, a gente tem um limite do quanto você vai poder adaptar. Tem gente que, realmente, não é para isso e está tudo bem. Mas, assim, se a pessoa não conhece a audiência, não sabe com quem está falando, ou não sabe o que está por trás daquilo, a apresentação se torna muito fraca. Eu falo muito isso para o empreendedor quando a gente vai preparar para a apresentação, ou até quando eu faço uma entrevista mesmo para avaliação e pedem feedback, que, às vezes, assim, explicam coisas extremamente básicas quando você está falando com pessoas que já têm aquele tipo de conhecimento. Você sabe, ou você deveria saber o que aquela pessoa tem. Então, eu acho que quando você estuda com quem você vai falar, é o que vai fazer a sua apresentação ser bem pensada. E as pessoas, esse é o tipo de coisa que eu achei que as pessoas tinham com facilidade e para algumas pessoas é muito desafiador ainda. Que é assim, como que eu vou estudar investidor? Não sei que tipo de investidor é. Tá, mas eu sei que ele é investidor. Se ele é investidor, ele tem uma carreira, ele já tem algum conhecimento por trás. Que tipo de conhecimento? Até que ponto eu posso falar? O que eu devo falar? O que é muito óbvio? Então, eu não vou falar, não menosprezar o conhecimento daquela pessoa. Acho que uma pessoa que consegue engajar uma apresentação, normalmente é porque ela trata aquela pessoa do outro lado de um jeito que ela mostra que já sabe com o que ela está falando. Não, é assim, ah, é essa pessoinha. Eu sei que eu estou falando com essa pessoinha, até porque às vezes são várias. Mas assim, eu sei que eu vim falar. Então, assim, eu já trago muita coisa pronta, eu já venho preparado, eu não vou ficar chovendo no molhado, eu vou trazer coisas mais complexas. E você, em troca, recebe investidores que prestem atenção em você, que tem atenção, que tem interesse e que se sentem atendidos mesmo, né? Então, assim, putz, essa pessoa me engajou aqui porque ela não foi óbvia. Ah, eu tenho uma edtech e tem muitos problemas em educação no Brasil. E aí passa cinco minutos falando disso. Então, aquele cara sabe disso, próximo, né? E as pessoas, às vezes, têm medo de pular informação, porque vai que ficou faltando. Se ficou faltando, ele pergunta, né? Mas constrói uma história para aquela pessoa. Acho que isso, para mim, é o principal. É onde as pessoas não conseguem consertar, sabe? Elas não entendem a importância disso. É muito difícil consertar. Todo o resto, lógico, dentro de um limite, você consegue ajustar. Putz, não está tão claro. Fala um pouquinho mais disso, um pouquinho menos daquilo. Mas se você não está entendendo a importância de com quem está falando, eu acho que você perde todo o resto. Olha essa do Pedro aqui que eu acho legal. O pitch para investidores. E eu acho que é até legal fazer essa ressalva, assim, de depende do tipo de investidor que você está e o tipo de investimento, talvez você... Que nem você falou, públicos diferentes. Tu não vai chegar lá para pegar um cheque milionário absurdo para contar a historinha de como você começou o negócio, né? O cara que quer muito dinheiro, ele vai ter mais dinheiro. Eu acho que talvez essa do Pedro se aplica bastante, eu acho que para o investidor anjo, quem é o Alistage, eu acho que é isso, né? Porque engajar... Como que você... Aí essa é boa, então. Agora eu vou até... Não só a pergunta dele, mas eu ainda vou botar um pouquinho mais de lenha, que é... Ele botou aqui com um propósito. Para você, o que você acha legal numa história para te engajar quando você estiver ouvindo um pitch? Tá. Tem uma coisa que é, assim, o que eu acho legal, a outra coisa é o que é o principal da apresentação, né? Então, assim, são duas perguntas diferentes. Primeiro, eu vou falar... Acho que isso é sempre bom antes de deixar o disclaimer, até porque está gravado, depois dá repórter, ainda fica solto, assim. Eu vou falar com um viés dentro do meu universo. O universo de startup e o universo de investimento, ele é gigantesco. Até, assim, se vocês quiserem, a gente tem muito material sobre isso, tem um monte de palestra nossa gravada, tem um monte de sites, de coisas no site, que, assim, tem uma escadinha de investimento. Aliás, tem um evento bem legal da Semana do Empreendedorismo, do ano passado, que a gente fez sobre várias formas de acesso à capital. Está lá no YouTube, é aberto, tem separadinho todos os vídeos, quem quiser. Então, eu explico um pouco da particularidade de cada um. Disclaimer feito, né? Falando do meu universo. Proposto não é o principal. Por quê? Assim, os investidores, eles têm cada um sua tese de investimento. Então, hoje, a Anjo do Brasil tem 500 investidores. A gente tem um grupo hoje com mais de 20 redes de anjo parceiras e o processo é muito semelhante de tomada de decisão em todos eles. O que é o principal para você conseguir chegar nesses investidores e eles terem interesse em falar com você? É mostrar o que você já fez. Porque o propósito, você pode não ter executado nada com aquele propósito, né? Então, eu posso muito bem falar aqui que o meu propósito de vida é viver pelas abelhas. O que eu já fiz pelas abelhas? Nada. Estava como um pouco mel, é o que eu faço pelas abelhas. Então, assim, eu não posso falar que o meu propósito faz com que você deve investir em mim por isso. Eu posso usar isso como um fio condutor da minha história. Mas se você não mostra onde você entregou aqueles resultados, os investidores não vão ter interesse. E aí, aqui, é importante falar sobre o que quer dizer resultados da startup. Depende, né? Assim, a gente sempre fala, o cretino depende, porque não sabemos se cada caso é um caso, cada história é uma história. Mas, para buscar investimento, já tem que ter MVP rodado e clientes pagantes. Ah, quantos clientes pagantes? Depende. Se o modelo de negócio é um B2B, que é super difícil de você conseguir uma POC, é uma coisa. Se você mandou um negócio, é um B2C, fala, ah, eu tenho cinco downloads pagantes. Gente, isso aqui não é resultado. Há quanto tempo eles estão lá? São pagantes, é o quê? Há duas semanas, há três meses, há seis meses? Então, como que você vai contar essa história e construir ela para o investidor falar, faz sentido isso que você está me pedindo? E é nisso que você prova o seu propósito. Então, você pode começar falando, né? Então, ela fala, ah, o que você vai pegar ali, o que vai te prender a atenção? Por exemplo, falando do propósito, né? Uma startup que queira começar falando sobre isso. Ela conversa falando sobre isso. Aliás, isso é uma coisa muito boa de você fazer para um fio condutor na apresentação. O propósito é um exemplo, podem ser outros, mas assim, começa no meu propósito. Olha, o meu propósito, o nosso propósito como empresa é fazer isso aqui, é resolver esse problema, é resolver esse ator. E aí você fala como você vai fazer isso e como você já está fazendo isso, né? Então, vou contar ali, mercado, setor, problema, negócio, tal, tal, tal. E aí, no final, você fecha e retoma aquilo, trazendo número. Quando você traz números que são simples, mas que você consegue mostrar o impacto, você está provando, sustentando o seu propósito. Então, assim, métricas, às vezes, simplificadas, ajudam. Escolher uma métrica, por exemplo, que você consegue sustentar o seu propósito. Lógico, você vai mostrar as outras também, mas assim, vou pegar minhas abelhas. Minhas abelhas, não dá conta. Óbvio. Como é que eu vou falar que eu já fiz várias coisas pelas abelhas? Vamos supor que eu já investi, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já salvei tantas abelhas e já me dá tanto trabalho, eu contrato tantas pessoas. Ok, isso aqui é meu slide de resultados, olha o que eu já fiz. Lá no final, eu quero fechar a minha história para falar do meu propósito de novo, para retomar das abelhas, eu falo, olha aqui, lembrando que eu já salvei até hoje cinco milhões de abelhas. Então, assim, lá no meio eu rechiei para sustentar a minha história, né? Então, olha aqui esse banho de número. E no final, eu peguei o número que é mais relevante para o meu problema e falei, olha só como eu estou chegando no meu propósito e eu posso chegar em 50 milhões de abelhas. Então, me ajuda a chegar lá. E aí sim, você criou uma historinha por trás disso tudo. Se você pula os números, você não tem nada para te sustentar, né? Então, isso é muito importante vocês pensarem. E outra coisa, é mais importante, uma coisa que as pessoas não pensam, é mais importante você falar dos números que você já tem do que das suas projeções. As projeções envolvem premissas. Então, os investidores vão ter que ouvir as projeções de vocês numa conversa depois, mais longa, para ver planilha, para entender qual foi a lógica, conhecer o material. Numa conversa de cinco minutos, você mostra uma projeção sem mostrar o que você já fez, você não está falando absolutamente nada. Porque daí, ele não sabe qual é a sua premissa, ele não sabe o que você já fez, ele não sabe se você está multiplicando por mil, por cem, por dois milhões. E aquilo lá se torna um número completamente vazio. Então, é muito mais importante você sustentar os seus argumentos baseados no que você já fez, do que pular essa parte. Ah, Brenda, eu fiz pouco, tem só três meses. Não importa, mostra aqueles três meses. Há quanto tempo as pessoas estão lá, elas ficaram lá, elas continuam pagando, elas continuam usando, estão indo bem. Ah, não, em três meses eu não tive nenhuma evolução, não estão indo tão bem. Importante isso. E aí, é muito difícil dar a sua pergunta de qual, né, qual que é a minha escolha, assim. Porque são muitos tipos, né, de startup, de modelo, de tudo. Mas, assim, se eu tivesse que pensar em uma opção, é a paixão, e isso é uma coisa um pouco difícil de tangibilizar, mas é a paixão dos empreendedores e o comprometimento deles com aquilo. Porque, assim, existe uma cilada muito grande que é quando o empreendedor é muito, muito, muito apaixonado por startup, às vezes ele prejudica a startup, porque ele fica pensando muito na solução, às vezes se perde no problema. Quando ele é muito comprometido com aquele problema, você sente aquilo muito fácil, até pela apresentação, né, então, assim, ele te fala com muita propriedade sobre o problema e ele te mostra com muita clareza a solução para aquele problema e também mostra os erros que ele já teve naquilo. Isso é uma coisa que cativa muito. Olha, eu já estou na minha terceira versão e agora a gente está melhorando aqui, estamos ajudando ali, estamos não ajudando aqui. Quando eu pego alguém que fala, eu estou há três anos com essa versão e eu só não consigo ir para frente porque eu não tenho dinheiro, você não percebeu que alguma coisa que está errada além do dinheiro, como é que você não conseguiu fazer mais nada, né? Então, acho que, assim, é uma coisa um pouco inteligível, mas é o que mais cativa é ter esse empreendedor que ele é apaixonado pelo todo, não só pela solução e que ele consegue transmitir isso para você e não tem medo, né, dos problemas. Quando eles estão muito seguros disso, eles são muito apaixonados, eles são muito seguros disso, eles não têm medo de falar, isso aqui está dando certo, isso aqui está indo bem, estamos indo mal. Acho que aí é onde a gente realmente gosta das conversas. Pô, chegou até o final do vídeo aqui, e não espero nada menos que deixe o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parte blogueiragem e fica ligado porque toda quarta-feira tem live aqui no canal e muito conteúdo exclusivo. Então, te inscreve, fica ligado, be a 49er. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.